Desafio lançado! E piloto com tela vem aqui! Vem! Não, não é possível! Não é possível! Não é possível isso, velho! Bora sim, bora! Parei pra trocar a bateria da GoPro, que foi tanta cena boa que acabou a bateria, pai! Vamos embora! Dale, Major! Dale! Bora, Major! Bora! Ah, miserável! Vem que banho da p*** me deu! Bora, bora! Vamos pra isso, velho! Doeta ainda, velho! Vamos pra isso! Que coisa linda, velho! Meu pai do céu! E ainda tem gente que não gosta disso! Será possível, velho! Que espetáculo, velho! Ô, Major! Ô, Major! Aí, ô, Major! Vem cá! Ei! Ainda tem gente que não gosta disso, Major! Ô, tá ali, velho! Vocês pediram o melhor lugar, não foi? Eu tô pichando aqui o melhor lugar! Eu tô pichando aqui o melhor lugar! Eu tô pichando aqui o melhor lugar! Sedej, sedej! Sedej, Major! Sedej, Major! Poli puxavi, frio, tido! Pra chão, paiinho! Tá doido! Tu és doido, velho! Ô, pra isso! Que coisa linda! Ixi, maria do céu! Major! A tolada é uma dessa, Major! A tolada é uma dessa! Agora eu sei que é geral! Vamos lá, pai! Doido, da grogão! Com volta à água! E aqueles que tiveram vó? Sku! Amei, hein! Adeus! Que coisa tcheco! Elas, homem! Fico, meu papai! Tá bem, vã? Ô, filho! Tu vai pelo lugar mais difícil! A única coisa que tu fez certo aí, pelo que eu tô vendo, é andar com a mochila saco nas costas. O resto, olha aí, ó! Ai, vã, sonho! É, não, 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 deixa! A expectativa de todo mundo ali, tá o renegade, já vai, o renegade! Chama! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tu é louco, velho! Tu é louco, velho! Edson, vinha cá, vinha! Alô, terra! Vem de novo daí, vinha! Alô, terra! Isso, isso nem tamanho tem! Olha, olha, vem! Opa, aqui! Vai encarar! Vai encarar! Sim! Isso aqui! Sim! Vai, chama na bota! Olha! 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 Lá vai eu! Lá vai eu! Que coisa linda, pai, ó! Eita! É nóis! Eu acho que eu saio aqui ainda! Eu acho que eu saio aqui ainda! Opa, aqui! Olha o pé! Sai nunca! Aqui é uma vaza, porra! Vai, 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 vai! Aí sim! Aí sim! É... É! To chase for people, where's he? Capaz, capaz! To chase for people... I'm a big buffist! I make you look like I'm losing Everybody's riding my bruises And when they finally think you're wounded That's your chance to be a buffist Who's taking up the other guy, my paio! Hey, Hey! It's beautiful or not? Is it beautiful or not? Isso é o tomando quadrecinho, papai! Chama! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Ô, bicho, fica com a cama lá mesmo! Quanto que ela saia! Vai ser um... Ué, olha, é quase um doido! Fica atrapalhado aí! Eu quero cacete! Já tá escuro, meu amigo! A barra de leve já... Começa a fazer efeito! Muita lama, velho! Muita lama! Saímos da mata, meu amigo! Que trecho top, velho! Que trecho top! Música 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 Foi a aula que ele assistiu A do vertibular Imagina quando ele completar 18 anos Meu patrão, que trilha é essa A gente tá saindo agora Do atoleiro, que trilha é essa A moto sem farol tem que ajudar Vamos nessa Eita papai Chegamos aqui do estradão Saímos da bronca pesada Aí sim Ô papa Nem me chame pra próxima Que se você me chamar eu venho Vamos papai Bora, dale major Vamos nessa Voltando pra trilha Tá no escuro Mas meu amigo papa Vai andar agora no quadriciclo No Segway 570, vou no rombinha dele E vamos ver o que que tem por aí Papai, mesmo esquema Tu já tá acostumado com o quadriciclo automático Já tá no 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 H aí Só se ligue com o freio Que o freio dele é muito bruto Então o restante pode dar-lhe pau Vamos de roguinha Vamos embora Tá vindo a turma Vamos leve Vou tá pegado A lateral do quadriciclo tava acesa Aí fica só o DRL dianteiro aceso Aí eu parei ali Agora falei pra papa Ligar o farol Já acendeu a traseira aí Com luz de placa e tudo E aí papa O que achou do patriciclo? E aí É diferente A direção elétrica dele É a melhor que eu já falei Mas não Não responde nada Na buraqueira Você não sente nada na direção A suspensão dele Muito estável Copia bem demais a buraqueira Você praticamente não se mexe Deixa eu ver mais O que que eu vou dizer A juntada dele Aquela juntada assim Robuxa Bem confiante Você fica bem confiante Em cima dele Aquela juntada E o freio? E o freio? Agora o freio é imoral Não tem explicação Porém que ele não existe Não tem explicação É ver que Que tu tá no barro Ele para Que você Ele tem que ir pra frente Ah Eu não quero ver É só um som Você tá já dizendo Que ele é bom Dispondo aqui Mas esqueceu De dizer o defeito Uau Não tem força É Ele anda muito Demais E o atolê Mas vai ver aqui E vai mostrar O que que ele é No atolê Top 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 Não Caceteiro Eu tô gostando Ele tá com pouca lama Ele Tem que fazer um teste Da resposta A confiança que ele dá E o jeito De pilotagem dele É diferente Aí tá certo Americano Tecnologia americana Tecnologia americana Top Tá sem lama Tá sem lama papai Chama Bicho Que trilha Que trilha Que trilha Vocês viram aí O vídeo Top Das galáxias Muita lama Todo mundo Não teve um Que não atolou Tô mentindo Um Até o Renegade Cadê esse? Até o Renegade ali Que veio pra arregaçar tudo Atolou Teve gente apostando aqui Teve gente apostando aqui Teve gente Cadê? 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 Olha aqui o apostador O apostador Teve gente apostando Perdeu Quisir de novo Perdeu de novo Que trilha top Muito obrigado A toda essa turma Maravilhosa Que veio aqui Muito obrigado A Papa Estamos sendo acompanhados Também aqui pela polícia Então Opa Muito obrigado Ao meu amigo Papa Tá aqui O organizador da trilha Que levou a gente Mais diversas Lamas Daquele canhotinho Para os piores caminhos Para os melhores vídeos Muito obrigado A essa turma Maravilhosa aí Sensacional Foi todo mundo junto E voltou todo mundo junto Turma do Quadriciclo O maior canal do Quadriciclo do Brasil Se inscreve aqui embaixo E me ajuda a bater 100k no YouTube É pau papai Ai papai Tchau Tchau